...criadas e também pela internet. A oferta de produtos ou serviços neste espaço é proibida. Não alimente o comércio irregular no interior do terminal. Não alimente o comércio irregular no interior do terminal. Atenção, senhores usuários. A faixa amarela é a sua segurança. Somente a ultrapasse quando o coletivo abrir as portas. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o ônibus e a plataforma. Não é permitido sentar-se nas guias das plataformas. Colaborem ajudando a evitar acidentes. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.